Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria que podemos experimentar aqui por estarmos juntos como irmãos e irmãs nesta comunhão de fé ao redor da amada mãe Maria. Essa alegria fecunde nossos corações e escancarem as portas do nosso coração para que ao proclamar a palavra, essa palavra possa nos interpelar e nos dizer muito pela força da ação do Espírito Santo de Deus. Lembro aqui São Cirilo de Alexandria ao comentar o Evangelho de São João. Ele diz, Os ramos são os que já se tornaram participantes da sua natureza pela comunicação do Espírito Santo. De fato, é o Espírito de Cristo que nos une a Ele. A adesão a esta videira nasce da boa vontade. A união da videira conosco procede do seu afeto e natureza. Foi de fato pela boa vontade que nos aproximamos de Cristo mediante a fé, mas participamos da sua natureza por termos recebido dele a dignidade da adoção filial. Segundo São Paulo, quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só Espírito. Somos chamados a viver esta adesão. E esta adesão se faz e se opera em nós, sobretudo pela escurva atenta e amorosa da sua palavra, o que fazemos agora de coração. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvisteis que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Amado irmão, amada irmã, ao dizer assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo, o Senhor está nos dizendo que Ele não nos desampara. Não estamos sozinhos no caminho, muitas vezes nos desesperamos. Um desespero que nos faz escolher e opções que estão na contramão daquilo que é a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso descompassamos a nossa vida, descompassamos a vida do nosso mundo. O Senhor nos garante que não nos devemos perturbar, nem intimidar o nosso coração. Nós precisamos estar no coração do mundo sempre de pé, com toda confiança. Uma confiança nutrida pela certeza da promessa que o Senhor nos faz. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficariais alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele partilha com os discípulos por compreender que nós temos muitos estreitamentos humanos e existenciais. Por isso muitas vezes nós escolhemos direções, caminhos que estão na contramão daquilo que é a nossa própria dignidade de filhos e filhas de Deus e não correspondemos à altura do que recebemos de nosso Deus. Ele nos diz tudo isso para que, acontecendo o que vai acontecer, nós não sejamos fragilizados na nossa fé. Por isso Ele diz, não falarei muito convosco, pois o chefe do mundo vem, mas ele não tem poder sobre mim, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me enviou. O Senhor garante a nós, seus discípulos, que Ele está conosco, mesmo quando experimentarmos fragilidades, quando muitas vezes parecermos derrotados, quando muitas vezes sobre nossos ombros o peso for grande demais. Ele está conosco. Essa intimidade nós precisamos cultivá-la. É uma intimidade do seu coração, do meu coração, com o coração dEle, que nos introduz no coração do Pai. Essa força existencial que nos dá alegria, que nos dá sabedoria, que nos convence do bem, vem dEle, Cristo. Ainda lembrando São Cirilo de Alexandria, compartilho com o seu coração, meu irmão, minha irmã. Nele e por Ele, fomos regenerados no Espírito Santo, para produzirmos frutos de vida, não da vida antiga e envelhecida, mas daquela vida nova que procede do amor para com Ele. Esta vida nova, só poderemos conservá-la, se nos mantivermos perfeitamente inseridos em Cristo, se aderirmos fielmente aos santos mandamentos que nos foram dados, se guardarmos com solicitude esse título de nobreza adquirida, e se não permitirmos que se entristeça o Espírito que habita em nós. Quer dizer, Deus que por Ele mora em nós. Vamos suplicar essa graça, de não desistirmos, de não escolhermos inadequadamente, por deixarmos nosso coração perturbar. Vamos pedir a Deus a graça da sabedoria e, sobretudo, o sustento que nos vem do dom do seu Espírito. Supliquemos confiantes. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Música Música A CIDADE NO BRASIL